Não dá pra ver pra me deitar Não dá pra se estagular meu riso Porque nesse é o amor que dele não preciso Não dá pra se estagular meu riso 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 Deixe a borda aberta e o mundo forçando Você vai jurando e eu vejo sofrendo E pras amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de imaginar E vou! E vou! Obrigado pessoal, obrigado mesmo O outro O outro O outro Nossa relação acabasse assim O outro 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 Boa noite. Mas a relação acabasse assim O caramelo que chegasse ao fim Uma camada mina de uma dama louca Pague o meio de ele e visse a sua roupa Deixe a porta aberta quando for cedo Se não jorando eu vi o seu jeito Com as amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de imaginar Vem, cheveu! 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 E eu vou vir para a vida, a vida, o chapéu, meu irmão, Sabe e a sua hora. E eu vou vir para a vida, a vida, o chapéu, meu irmão, E eu vou vir para a vida, a vida, o chapéu, meu irmão, E eu vou vir para a vida, o chapéu, meu irmão, A CIDADE NO BRASIL 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 Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingido A malefonsa Embora e choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha vida e te fazer amor A malefonsa, amor Embora e choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha vida e te fazer amor Uou, 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 uou Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas espiou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingido A malefonsa, amor A malefonsa, amor Embora e choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha vida e te fazer amor Uou, 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 uou A malefonsa, amor Embora e choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha vida e te fazer amor Uou, 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 uou A malefonsa, amor Embora e choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha vida e te fazer amor Uou, 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 uou Obrigado! Obrigado pessoal, obrigado mesmo Chabelão, vem cá Chabelão, vem cá Chabelão nosso presidente aqui Vai dar uma palavra frita E vai dar uma novidade pra vocês Bom, boa noite a todos Bom, boa noite a todos A pessoa da semana que vem Vem lá nos návamos sexta e domingo Vai estar conosco aqui A gente tem quarta na sexta Ele tá voltando aí Ah, sexta-feira? É, é A partir de sexta-feira, sexta e domingo Vem lá aqui conosco É, que bom, que bom Obrigado pessoal Foi feito uma pesquisa aí O pessoal veio que aprovou e então Vamo lá então, vamo lá É, é, mas então tá Vamo lá Simbora 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 Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque o homem não chora E não quer te perdão E não quer te perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou no banco Sem sair Estou indo embora A mala já está lá fora Porque o homem não chora Depois dessa tem a missa Por favor não implora Porque o homem não chora Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou no banco Sem sair Estou indo embora Estou indo embora Por favor não implora Porque o homem não chora Estou indo embora Por favor não implora Porque o homem não chora Porque o homem não chora Estou indo embora Por favor não implora Porque o homem não chora Estou indo embora Música 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 Cada um de nós é o universo, Pedro, onde você vai eu também vou, Pedro, onde você vai eu também vou, Pedro, onde você vai eu também vou, Mas tudo aqui é onde começou, é que tudo aqui é onde começou, Pedro. Porém, Pedro, onde você vai eu também vou, Pedro, onde você vai eu também vou, Pedro, onde você vai eu também vou, Pedro. Dizem, eu quero sofrer Ai, baby, eu tenho medo, baby Ai, eu não vou por mim Você é o que eu quero Ai, eu quero sofrer Pois, baby, show me, show me Do que eu nunca vejo Forever I need you Baby, eu quero sofrer Ai, eu não vou por mim Ai, eu não vou por mim Você é o que eu quero Vou por mim, eu quero sofrer Eu não vou por mim Ai, eu não vou por mim 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 Ai, eu não vou por mim 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 E a noite, hein? E a noite! E a noite! E a noite! Na oitinha vai melhor esquerda Estou falando Quando o trabalho tem o lado elevado Eu saco o chapo e o palco Com licença, vou dançar Nestes fazermos, eragóia e camichão Não se for melhor, chico Que me importa lhe pagar E o meu cavalo, desvordado no balão Só não quero ir no banco E quando terminar a frase E a miligada sempre vem fora de honra Mas eu saio fora da forma Só quero ver que me acalme Desde o Brasil, a polícia não espera Se estoura, revoltosa, metá-lo Eu quero, eu quero Desde o Brasil, a polícia não espera Se estoura, revoltosa, metá-lo Eu quero, eu quero Entro na sala, no meio, a confusão E com o meio, a cada lado Que nem busca em processão Quase sempre chego acima e conselho Quebro meu chapéu na testa De beijar-se que parei E no relato se eu não vejo Ele é foda, olha assim Misericis daquela que matou Boa noite E caiu do rádio, deu dois suspiros, que foi bom Vem da fineira, vem teu amor Não que me diz que é tímulo, é todo o tempo Tu é muito mais bonita, que a mulher é que morreu Não que me diz que é tímulo, é todo o tempo Tu é muito mais bonita, que a mulher é que morreu Quineira, quem sai bebeu, faz o que foi, o que aconteceu E a fineira que caiu do rádio, deu dois suspiros, que foi bom Olha a fineira que caiu do rádio, deu dois suspiros, que foi bom Vem da fineira, vem meu amor Não que me diz que é tímulo, é todo o tempo Tu é muito mais bonita, que a mulher é que morreu Não que me diz que é tímulo, é todo o tempo Tu é muito mais bonita, que a mulher é que morreu Vamos lá, tô cansando, hein? Tô cansando, meu beijão Vem da fineira, quem sai bebeu, faz o que foi, já comecei Foi a camada que caiu do rádio, deu dois suspiros, que foi bom Foi a camada que caiu do rádio, deu dois suspiros, que foi bom Vem da fineira, vem meu amor Não fique triste, é todo o tempo 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 Cidade maravilhosa Cheia de cantos frios Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Cheia de cantos frios Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Vejo dos tempestas e das canções Que vivem na vaga da gente Vejo o altar de nossos corações Que cantam alegremente Cidade maravilhosa Cheia de cantos frios Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Cheia de cantos frios Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Chefe florido Chefe florido de amor e saudade Terra de cantos frios Que Deus te cura de felicidade Pio de sonhos e de luz Cidade maravilhosa Cheia de cantos mil Cidade maravilhosa Cores do meu barril Cidade maravilhosa Cheia de cantos mil Casse no maravilhoso Coração do meu Brasil Ei, cadê o Robinho? Comecei a semana com energia Ei, comi! Ei, obrigado! Boa noite! Obrigado pessoal, comeu! Uma semana maravilhosa, hein? Depois daquele baita desfila aqui Você pensa que cachaça é água Cachaça vem do alambique Cachaça vem do alambique E a água vem do alambique Você pensa que cachaça é água Cachaça não é água não Cachaça vem do alambique E a água vem do alambique E a água vem do alambique Pode me faltar tudo na vida Arroz, feijão e pão Pode me faltar manteiga Tudo não faz falta o meu Pode me faltar o amor E aí? E aí? E aí? Cachaça vem do ar, bebê E a água vem do índio Você pensa que cachaça é água Cachaça não é água, não Cachaça vem do ar, bebê E a água vem do índio Pode me faltar tudo na vida Arrô, feijão e pão Pode me faltar manteiga Tudo não faz falta não Pode me faltar o amor E a água vem do ar, bebê 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 Cachaça vem do ar, bebê Cachaça não é água, não Cachaça vem do ar, bebê E a água vem do índio Você pensa que cachaça é água Cachaça não é água, não Cachaça vem do ar, bebê E a água vem do chão, bebê Você pensa que cachaça é água Cachaça não é água, não Que a chassa vem do ar, bebe E a água vem do chaleão Pode me faltar tudo na mão Arroz, feijão e pão Pode me faltar manteiga Tudo mais não faz falta, não Pode me faltar o amor Que tem uma reação de graça Só não quero que me falo Basta nada, vai cachaça Todo mundo bebe, mas ninguém dorme no fogo Ai, 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 mas ninguém dorme no fogo Nós é que bebemos e eu que fico comprando Eu mesmo, sem compromisso Com o dinheiro, ninguém tem nada com isso Aonde eu pego a garrafa Aonde eu pego a rir Presente está a turma do funil Chegou! Chegou a turma do funil Todo mundo bebe, mas ninguém dorme no fogo Ai, 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 mas ninguém dorme no fogo Nós é que bebemos e eles que ficam comprando Chegou a turma do funil Chegou a turma do funil Todo mundo bebe, mas ninguém dorme no fogo Ai, 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 mas ninguém dorme no fogo Nós é que bebemos e eles que ficam comprando Chegou a turma do funil É bom, né? Vamos lá, vamos assim!